Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o Alemão, e esse aqui é o nosso amigo Jean. Sou eu mesmo. E hoje a gente está aqui para um jogo rápido especial, especial de aniversário da Joinville Games, sete anos aí comemorando essa semana que passou, né? E hoje tem um desafio bem legal, né Jean? Conta pra eles como vai ser o desafio. O desafio hoje vai ser lá no FIFA 18, né? Vocês sabem que eu odeio o FIFA 18 ultimamente, mas vamos fazer o FIFA 18 e vai ter uma coisa que eu odeio mais ainda, que é torta na cara, chantilly. Apesar de eu ser gordo, eu não gosto de chantilly, é uma coisa que vocês não sabiam sobre mim, porque gordo não gosta de qualquer comida, é específica. E eu não gosto de chantilly, mas é isso que vai acontecer, quem toma gol, toma tortada na cara. Então vamos lá, estamos aqui agora para ir já para a partida, né? Vamos ver quem vai tomar tortada na cara. Eu estou aí com o Liverpool, o Alemão está com o Tottenham e é isso aí, né? Vamos lá. Aperta, aperta, aperta. Tá bom, vamos jogar então. A gente só vai fazer uma pequena mudança, diminuir o tempo. Aqui vamos trocar 5 minutos e no lendário, né? Põe que eu sou bom, né? Sou muito bom. Tá bom. E é isso aí, quer arrumar o time, não quer? Eu não preciso dessas coisas, né? Não, então tá, então vamos para o pau. Então o Coutinho ainda está no Liverpool aqui. É porque esse ainda não está atualizado, então tá bom. Então vamos lá. Coutinho no Liverpool e eu vou dar a tortada na Alemão, pode ter certeza. O Jean também. Um monte. Carinha branca lá dentro. Então vamos que vamos, Jean. Preparado para levar a tortada na cara? Ah, eu não levarei, né? Eu acho que vou ficar com a cara limpa. Fica uma agitada agora, né? Bonita, com os poros bem arejados. Ainda bem que eu não tenho barba. Vamos lá, vamos lá. O que você vai tomar? Gol do Salah. Deixa eu me concentrar agora. Gol do Mané. Gol do Firminos. Tá longe para caramba essa TV. Os jogadores tem 1,2m aqui na câmera. Tá meio foda de jogar, mas tudo bem. Tá meio difícil. Tá começando dar desculpa. Já. Mas é a vida. É a vida e é bonita. É bonita e é bonita. Já a câmera do vídeo fica sempre ajudando. né? Essa pele, né? Não vem nem o сразу. Ah, velho! Eita a porra. Ah, porra! Que Kidz palhaçada vai levar uma torta na cara aí. Olha, olha! Olha a torta na cara! Olha a torta na cara! Vamos, meu goleiro! Vamos, meu goleiro! Olha lá, hein Eu rechtsão . Ih, rapazi... Eu tôא� allow esse campo, do um lado, com essa sombra mal ficável. A gente é burro, né? Deve ter colocado a noite. Sai, sai, sai. Ó o gol, ó o gol. Pô, deixa eu jogar um pouco aí. Vamo lá. Vamo lá agora. Não é o alemão, o rei do contra-ataque. Viva ele. Boa. Que trabalho. Nossa, o cara retardado mesmo. Vamo, vamo, vamo. Vamo agora. Vamo amanhãzinha. Pra fora. Normal. Normal. Ai meu deus, esse aqui é Fifa. Pega então. Não, nada é de expulsar. Vamo lá. Arkane, El Matador. Ó o mané. Tem que dar no meio doce já, né? Nossa senhora. Ó o drible. Vai lá o mané. Vai lá o mané, que coraço. Carinha vai ficar sujinha. Vai sujar a cara do alemão. Olha eles comemorando. O mané tá comemorando pra dar tortada na sua cara. E aí, alemão? Eu dei uma chance de escolher. Qual que você quer? Qual que você quer alemão na cara? Qual que você se trouxe aqui antes? Um pouquinho assim ó. Bota aqui. Aqui na ponta do nariz. Aqui, aqui, aqui. Fica de frente pra mim. Fica de frente pra mim. E é um, é dois, é três e... aí. Toma Alemão. Come essa ******. E aí, ó. Esse foi o primeiro. O primeiro de muitos. Tá ferrado esse joinha, agora eu vou pegar. Não vai, vai. Ó eu vou agora. Todos na zaga. Todos na retranca. Já era no marco. Não, não. Tu acha que é só eu que vou levar a torta na cara? Eu acho que sim. Eu não acho, eu pretendo. Ah, tá. É, a pretensão. Só um minutinho. Desculpa, é que... Porca de torta. Tá nervoso. Tá nervoso, até tirou o pau. Desculpa. Mas é que ficou oleoso aqui, ó. Vamos. Vamos lá, vamos lá. O meu amor tá nervoso. Aniversário da Juniper Games, quem ganha sou eu. É, quem ganha sempre é o cliente, mas... É verdade. Pega então, aqui, ó. Só pra ficar ligado. Não é nada. E ó o gol de fora da área. Ó o gol de fora da área. Puts! Quase derrubei meu chapéu, cara. Então... Uuuuh! Ui, que merda! Pensa levar mais uma tortinha. Ninguém merece, né? Levar uma tortinha, cara. Eu acho que tá... Ô, filha da c**ta, cara. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Moça lá. E bola. E gol. Meu Deus. Ó o gol. 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 Wijnaldum! Eu não sei nem falar esse nome porque ele é da Holanda. E lá eles falam outra língua, que nem o português. E agora essa? Essa é a mais pesada. É, é, né? Você experimentou? Você comeu? Como a gente lê? Não, também não gosto. Não gosto também? É. Não? Não quer comer um pouquinho? Eu vou passar um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho aqui. 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 11-0-0 Caralho Ai, nervoso com essas mãos Ih, rapaz Boa, goleiro! Filha da mãe Goleiro lindo, com a cara linda Não, pega! Cabeceiro de um manual Não vou deixar espelhar não, vai colocar no teu Vamos lá, agora é minha vez Infelizmente, mais perto Ah, aqui eu quero desenhar BRRRR Sou o monstro do Jet Li Que maravilha isso O legal é que a minha cara fica mais pesada do que ela já é Ai, ai, ai O próximo eu vou fazer no olho ali O olho eu deixei lisbrinho, sou bonzinho Sou um cara legal Não tô conseguindo respirar Foi pelas narinas Foi, ele pulou lá dentro Aí sim É isso aí, vamos continuar, hein? Vamos empatar agora, hein? Não, não Empatar no outro Não tem essa, não Empatar aqui é... É... não sei o que é Mexeu com a minha cabeça Empatar é empatar, né? Verdade Homem é homem, menino é menino Cachorro é cachorro Ah, meu Deus Não! Não! Essa vez eu gostei bonzinho, ó Só tem um restinho aqui, ó Pois falam que nesse vídeo é handicap nesse jogo Acabou de fazer o gol? Um pouco legal Tinha mais? Por favor Não Tira o controle pra não sujar aí Obrigado Só não... Só enfia dentro do meu nariz, por favor Tudo bem, então vai sendo oito Beleza Deixa eu tirar aqui Fluhu! Isso aí que tem que aguardar a Fluhu Obrigado Pra ser um abominável homem das neves Ah, obrigado a Doce Art e a padaria aqui do lado Da Joinville Games Por CD Esse docinho aqui Ótimo Até que é bom, cara É bom, hum Hum Doce Vamo lá Deixa eu ir roubando aqui, ó Ó, alemão ladrão Calma aí, eu tô me ligando Ah, desculpa, eu não tinha visto Ah, aham Opa Ficou a bola Nem sabia Ele tá no primeiro tempo ainda É Eu não gosto de quem faz trino É, eu odeio, eu odeio Por isso que eu não faço Nessa dividida rola sobrou Vai, 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 vai Vou pegar no meio desse osso aqui, ó Pegue, ó Tá ligado Agora, hein Contra-ataque mortal Ah não, eu tô com a bola Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempinho Mortal esse contra-ataque Vocês perceberam? Tira-ataque mortal É que o X não deixou Aham Vamo lá É a hora da verdade É o segundo tempo Tá empatado Tchu-tchu Vamos ver Quem que ganha Vai, alemão Começa o jogo Tá, tá comendo, toma apertada Ah, tá Obrigado Cuida pro shoot de fora da área Que graça Que graça Não tá enxergando, não Direito, ó Um bacê A minha íris Aí sim Isso quer dizer que eu dei uma tortada Com excelência É, profundo Não, deixa só a bolinha no meio Não pode ter O querido Capricha Que belo lançamento pro meu goleiro Obrigado Hora da virada Hora da virada Ai meu Deus Ai meu Deus Que chute vagabundo Tranquilo, aqui é tranquilidade Vambora Coutinho A tabela Vai Coutinho Vai Coutinho Ah, na Barcelona Isso é fake Coutinho Sai na frente, cara Uma tirada Aqui embaixo Virou Mohamed Salah Salah, Salah, Salah Olha Olha Se não tá, eu vou ficar aqui com um guardanapinho na mão Vou experimentar O cabelo está fashion agora Pode passar E agora Vamos Olha o cabelo Técnica Gordo e magro De Tortada na cara Com licença Um Dois Três e 3 7 4 3 3 5 4 5 7 13 14 14 14 15 14 15 16 18 Não deu certo antes, tomei dois gols quando eu fiz a técnica de ficar atrás, né? Não sei, mas tô fácil. Eu não quero mais tomar torta. Chega. Dar no alemão é bom. Receber, tu não curte. Não. Vamos com calma. Obrigada, não. Ah, chutezinho vagabundo, hein? Vai CPU travou no final. Muito obrigado, CPU. De a vez na minha vida, acho que eu... – O, então tá. – É Bondade no coração? Ai, 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 ai... TIRA, ZAGA! Foi a CPU de novo, né? Foi a CPU de novo, né? Querio que foi? Não perdi oasto que errei ainda. É o fim, né? É o fim, cara É Que passe, cara Opa Só uma juntadinha Opa Então vem Não, pra frente Cara burro Quem é que você usa lá, meu? Dembler Vamo lá então Em busca do empate Opa Não é nada Então tá, né? Então é isso mesmo Então é isso mesmo O cara dá-lhe uma juntadinha de leve Assim O cara tá machucado ali O cara dá um carrinho no outro e se machuca Vamo, vamo Firmido Nossa Que bom Não 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 Será que não foi nada mesmo? Não Não Só passou a perna De volta duas cartadas, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dois cartadas? O que falta era duas cartadas, né? É impossível fazer coisa que falta no desafio Só falou depois que eu apertei, né? Safadinho Eu tava falando sempre por isso Claro, surpresa Caralho 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 Tá enjoadinho ainda? O que? Foi falta Não Juiz seu ladrão Filha de uma Exaltar Eu errou Meu, que juiz ladrão, cara Olha lá o chute, ó Nossa senhora É, se eu levo esse gol Essa é milícia, né? Não, não, foi roubado FIFA safado Fala o gol de cabeça Fala o gol de cabeça Fica da gol de cabeça Caraca Quero dar tortada na Alemanha Não, minha vez Ó, neguinho pra tá Que tá acabando o jogo Sai, sai, sai Não Vamo, meu goleiro Vamo, meu goleiro Vamo Vamo Abra a bola pro outro Vai, é lógico isso Vamo, salar Passou Fala Pra finalizar Eu fico dominando a bola pros outros E acabou E a vitória é minha Mas sobrou isso aqui, né? Sobrou duas O que a gente pode fazer? Sobrou duas Acho que a gente pode ser bem gente boa Um com o outro assim Mas então é isso aí Acabou aqui Quem ganhou, alemão? Fala pra mim quem ganhou É, eu ganhei experiência e ele ganhou o jogo Não, se você falar quem ganhou foi o público Ah tá, desculpa Com esse display maravilhoso de tortadas na cara que a gente trouxe aqui pra eles hoje E é, como você pode ver O jogo alemão perdeu Como é de costume já né, alemão É bem costumeiro assim Ainda vai ter Eu tô na casa alemão Eu tô jogando na casa dele Não ganhei ainda É isso aí Mas é isso aí Se você gostaram do vídeo Deixa aquele joinha maroto Se inscreva aí no canal Porque foi um vídeo especial aqui De sete anos da Joinville Games Show de bola aqui Muitos anos dessa loja espetacular E é isso aí A gente vai terminar aqui na Maravilha Siga as nossas redes sociais Se inscreva no canal Faz tudo aquilo lá que você sabe o que tem que fazer Acompanhe os outros vídeos E a gente vai encerrar hoje Não com aquele beijo Não pode ser filmado Só o biquinho Só o biquinho 3, 2, 1